Olá, eu sou o Divino Betânia Júnior, sejam bem-vindos ao nosso canal, ative o sininho de notificações, dê o seu like e compartilhe a nossa transmissão. Hoje vamos falar de um assunto para inaugurar o nosso canal, o nosso primeiro vídeo, vamos falar de um assunto que vai badalar o Brasil nesse ano de 2020, vamos falar de vereador, o que é, para que serve, de onde vem? A palavra vereador vem de verificar, cuidar, vigiar o bem público. Algumas pessoas acham que vereador vem de caminho, estrada ou veredas, essa segunda hipótese sem nenhum fundamento. Em alguns países o vereador exerce uma função de executivo, isso mesmo, como Portugal, Cabo Verde, Moçambique. Mas no Brasil o vereador exerce uma função legislativa. Para ser vereador tem que se ter idade mínima de 18 anos e essa função é exercida simultaneamente com o mandato de prefeito. O vereador tem inviolabilidade nas suas ações, na sua fala e no seu voto dentro da circunscrição municipal. Basicamente são três as funções do vereador. Representar o povo, ele fala em nome do povo, legislar, ou seja, votar, deixar de votar, votar favorável, contrário, de acordo com o regimento interno nos termos da casa. E também de fiscalizar, fiscalizar o serviço e o gasto público do executivo e do próprio legislativo. Espero que tenham gostado. Participem. Muito obrigado. Valeu.